Música Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que acabam em sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio, olha, se tem alguma ideia que não é dita na mídia tradicional, é a história do liberalismo brasileiro e das ideias da liberdade. E hoje a gente contou uma partezinha dessa história, que está muito relacionada ao Fórum da Liberdade, que é o maior evento de debate de ideias da América Latina, segundo a Forbes. A gente falou como transmitir as ideias da liberdade, e isso tudo junto com dois associados do IE, que nem eu, e com o criador do Fórum da Liberdade, que foi criado em 1978, e com a presidente do evento desse ano, que vai acontecer logo mais. Então, se você está preocupado como transmitir as ideias, como acordar as pessoas para o liberalismo, para a importância da liberdade individual, ou se esse episódio que a gente discute muito, muito sobre como mudar a realidade brasileira. Exatamente. Nós entrevistamos o Carlos Smith, que foi presidente do IE lá em 88, quando ocorreu o primeiro fórum. Ele é formado em Direito e Economia pela PUC do Rio Grande do Sul, empresário nas áreas de incorporação imobiliária, hotelaria, shopping centers, financeiro, concessão de crédito e imobiliário, atuando nos diversos mercados desde 1972, quando ingressou inicialmente na área de alimentação, base estrutural da família Smith. fundador e presidente de movimentos liberais do Brasil, através da criação, junto com outros companheiros dos institutos liberais estaduais, bem como o IE, o Instituto de Estudos Empresariais, também criador do Fórum da Liberdade. Foi presidente e vice-presidente nas mais diversas entidades empresariais do Rio Grande do Sul, como o do Brasil, com diversos cursos de especialização no exterior, incluindo na Universidade de Chicago. Sócio líder do grupo Smith Co., composto por empresas e fundos nas áreas financeiras, imobiliário, hotelaria, shopping centers, bem como empresas e investidoras em oportunidades as mais diversas. E a Vic também estava conosco hoje, a Victoria Jardim, que é a atual presidente, que vai tocar o Fórum da Liberdade número 35. Ela é formada em Engenharia de Produção e tem pós-graduação em Administração, Finanças e Geração de Valor pela PUC do Rio Grande do Sul. Tem especialização em gestão de projetos pela Ohio University e em Leadership pela IAF na Alemanha. Não sei como é que se fala IAF em alemão. É presidente do IEE, Instituto de Estudos Empresariais, tesoureira da Relial, rede liberal da América Latina, cofundadora e conselheira do Instituto Atlântico e vice-presidente do Instituto Liberdade. Atualmente trabalha com gestão de projetos em uma software house. Os convidados de peso hoje, né, Fux? É isso aí. E o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende, que descomplica a sua vida junto com o Estado. São 25 anos de experiência e mais de 300 clientes. Vocês podem procurar eles para tirar dúvidas e conhecer mais sobre o produto em contato arroba DBI Contabilidade, vou falar isso no e-mail, né, ou no Instagram arroba DBI Contabilidade. E eles têm uma exenção de 4 meses de honorários para quem for cliente indicado pelo Tapa, assim como a abertura gratuita da sua empresa com eles. Exatamente. Se você quer ser membro da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapadamãoinvisível.com.br barra comunidade e faça uma contribuição para receber o convite para entrar na comunidade do Tapa. A comunidade que ocorre lá no aplicativo Discord. Se você não conhece o Discord, tem um videozinho lá que a gente explica direitinho como é que ele funciona e tudo mais. Entre tapadamãoinvisível.com.br barra comunidade e faça uma contribuição mensal para receber o convite no seu e-mail. E era isso, né, Fux? Vamos para o nosso episódio. Bora lá. Muito bem. Sejam muito bem-vindos. Carlos Smith e Victoria Jardim. É um prazer gravar com vocês como associado do IEE, que sou junto com o Smith, que é um dos fundadores, e com a Victoria, que é a presidente atual do IEE, e por conseguinte, organizadora do Fora da Liberdade. O episódio de hoje a gente vai tratar não só desse grande evento, que já existe há 35 edições que a gente está indo agora, né? Vamos falar da criação do evento, mas o evento é muito significativo porque conta a história do movimento liberal brasileiro. Então, quero começar esse episódio perguntando para o Smith. Smith, por favor, conta para nós aí como é que foi fundar um dos eventos que é até uma frase que o IEE trabalha bastante nas redes sociais, né, que é o maior evento de debate de ideias da América Latina, segundo a Forbes. Então, Smith, que idealizou, por favor, conta para nós como é que foi criar esse evento. Bom, em primeiro lugar, é um privilégio estar aqui com vocês, conversando, trocando ideias, e, enfim, sempre falar sobre liberalismo, é falar sobre prosperidade, é falar seja da alma, do pensamento, da sociedade, seja do que for, ao associarmos a nossa ideia, o nosso trabalho, nós estamos associando e colocando a nossa proposta de ideia nesse, aliás, né, prosperidade, desenvolvimento, né? E, enfim, além do privilégio estar aqui com vocês, compartilhando contigo, Paulo, com a Vitória, com o Júlio, isso também dá uma, é um momento de reflexão daquilo que estávamos fazendo há 35 anos atrás, num país bastante inóspito, no que tange a ideias, a pensamento, né? Nosso país, um predicado que possui, os inúmeros predicados, ele, basicamente, ele sempre tem sido superficial, ou seja, é um país que busca resultados sempre de curto prazo e muito poucos resultados baseados com lastro, com raiz, que pudessem formar, vamos dizer assim, o viés do pensamento brasileiro adequado, né? Essa comunhão de sangues, de pessoas, de imigrantes, que constituem a nossa pátria. Bem, lá nos anos 80, depois de termos, se não me falha a memória, nós éramos 12 fundadores, a primeira ata, éramos 12 fundadores do IEE, cada um de nós, curiosamente, nós estávamos no estado do Rio Grande do Sul, curiosamente, eu tinha voltado, morei 20 e tantos anos em São Paulo, estava voltando ao Rio Grande do Sul, e eu já participava de um trabalho bem importante, talvez o primeiro deles, inaugurado pelo Donald Stewart, que convidou à época meu sogro, o Jorge Gerdau e o Rampeter, para desenvolver a ideia do liberalismo no Brasil, visto que não havia nada, nenhuma informação, não havia nenhum livro, nossos professores tampouco falavam, as universidades não abriam ideia nenhuma, nós só conseguimos ter acesso, seja através das escolas, das informações, da própria cultura, nós só tínhamos acesso àquele governo intervencionista ibérico, vindo de cima para baixo, agoniando os cidadãos, sempre com algumas novidades, e sempre diziam que era para a nossa absoluta felicidade, e, enfim, os anos passavam, e o absoluta chegava, mas, infelizmente, não para a felicidade, né? Enfim, e aí nós começamos a pensar, cada um foi se juntando, cada colega foi se juntando, por alguma razão, eu tinha passado também alguns anos na Europa, estudando, tive a oportunidade, tive a sorte, o privilégio, de fazer bem no momento importante, onde começavam a haver o acesso à política, novamente, de liberais. Então, aquelas informações que eu tive, cheguei ao retornar do Brasil, não havia nada, e nós acabamos nos juntando, né? E dali, feito esse pequeno grupo de amigos, privilegiados, que eu tive de encontrar com essas pessoas, também tão preocupadas quanto o futuro do Brasil, acabamos, então, montando o IE, e do IE, nas primeiras operações, os primeiros presidentes, as primeiras diretorias, justamente, estavam organizando, e se organizando, para que nós tivéssemos alguma consistência mais forte, alguma coisa que pudesse trabalhar de forma sistêmica, competente, eficiente, e, para isso, precisávamos buscar novas informações. Então, o IE e institutos liberais, um cumprindo, vamos dizer assim, trazer conteúdo e traduzir por português, outro procurando pegar aqueles conteúdos e começar a retrenar uma juventude, jovens, que queriam ser, efetivamente, queriam fazer alguma coisa melhor pela sua própria comunidade, acabamos juntando, e a primeira etapa, então, do IE, foi um trabalho inicial da formação de um pequeno núcleo que tinha ideia, da ideia que representava o grande liberalismo. E, em seguida disso, eu fui escalado para ser o terceiro presidente, e, já me coçando, talvez, pela, por ter, vamos dizer assim, também, nascido no Rio Grande, fui morar em São Paulo muitos anos, e depois, passados outros anos na Europa, eu já vinha com uma, dentro da minha cabeça, a minha, timindo, que nós tínhamos que estar inserido no mundo, e para estarmos inseridos no mundo, nós precisávamos começar a falar do liberalismo de uma forma mais ampla, não restrito para uma plateia, e a forma mais ampla que nós podíamos fazer era criar ao nosso grupo de trabalho a capacidade de falar de forma ampla, sem medo, sem preocupação, solto, descolado, falar com o maior público possível. E como podíamos fazer com o maior público? Bem, naquela época, foi criando, então, uma ideia de um fórum, de um fórum, fórum da liberdade, fórum da liberdade. Então, 87 foi o dia por um ano, perdão, que eu comecei a colocar isso quando estava presidente, e também tive o segundo privilégio de ter uma diretoria mais revolucionária do que eu, melhor ainda, composta, que só me ajudaram a fazer o trabalho no sentido de que sabiam fazer melhor do que eu. Então, isso criou uma possibilidade, e forçou para que nós, liberais, na época, saíssemos de um casulo de aprendizado próprio e passássemos a vontade de compartilhar com os nossos compatriotas, com a nossa comunidade, a possibilidade e a prosperidade que outros povos viviam, trazer um pouco para o Brasil, já com uma base de informação disponível. Desculpe, acho que tomei um pouco de tempo demais, mas é que isso dá uma emoção muito grande, a gente precisa estimular cada vez mais que isso aconteça. É muito interessante, gente, porque se não fosse o Fórum da Liberdade, esse programa provavelmente não existiria, porque tanto eu como o Júlio fomos influenciados pelo Fórum da Liberdade. O primeiro fórum que eu fui foi em 99, porque o Thelmo Costa, meu tio, presidiu o IEE e começou a me chamar e eu comecei a ir naquele evento. Eu já falei essa história algumas vezes no podcast, como foram vários fóruns da liberdade que eu fui que botaram uma sementinha na minha cabeça, só que eu não li os livros, eu não estudava e daí eu não entrei para o liberalismo. Demorou um tempo, um dia que eu comecei a estudar e daí tudo fez sentido. Mas essa experiência tua lá de 88 de vocês, naquela época, eu estava vendo o evento, vou colocar nas notas do episódio, como é que foi esse primeiro evento, está lá no YouTube do Fórum da Liberdade, tinha entre seus palestrantes, tinham duas figuras muito famosas, uma é o Roberto Campos, outro Donald Stewart Jr., que o Roberto Campos, a palestra dele é muito, muito legal, a do Donald Stewart também, infelizmente, os temas são atuais. E daí se passaram todo esse tempo aí, e eu me pergunto assim, Smith, qual é a tua percepção do impacto do Fórum da Liberdade desde então nas ideias da liberdade no Brasil? Eu acho que o Fórum da Liberdade, ele teve, vamos dizer assim, dois viés bem importantes. O primeiro viés, na forma interna, nós liberais começamos a não ter medo de falar sobre o liberalismo para o mundo. Porque, sei lá, eram poucas pessoas. Todo, naquela época, a ideia positivista que já, que tinha tomado forma no Brasil e era representada, vamos dizer assim, principalmente pelos militares da época, e nós ainda estávamos sobre aquela tutela, apesar de serem chamados de direita, se comportavam, vamos dizer assim, muito próximos dos mesmos valores de uma sociedade autoritária, média, autoritária, de esquerda. Interessante isso. Então, nós não tínhamos companheiros, nós tomávamos bombardeio de tudo que é lado, por tudo que é lado. Inacreditável. Enfim, então, nós, através do Fórum da Liberdade, nós começamos a perder o medo de falar aquilo que trazia prosperidade para os outros provos. Apesar de que ninguém no início entendia nada, mas tinham fatores, tinham fatores que as pessoas diziam ao final de uma palestra, ao final do primeiro Fórum, ao final do primeiro Fórum, eu devo ter ficado quase duas horas, porque era a imensidão de jovens que diziam assim, mas esquisito, eu penso como tu, mas isso é liberalismo, eu tenho ideia de que liberalismo, na verdade, é libertinagem, e que esse negócio de libertinagem não é uma coisa legal na vida da gente, porque o cara achava até que era uma mistura de sexo, assim, sem desregrado, Sim. na verdade, e o cara dizia, mas não pode ser, eu dizia, mas tu não gosta de ter opinião própria? Claro que eu gosto, meu pai não deixa direito, o militar não deixa, etc. Cara, então tu é um liberal, porque eu quero ter opinião própria, nós precisamos ter esse direito, essa liberdade, esse acesso, né? Então, nós tivemos dois movimentos, dois eixos muito importantes. O primeiro, da ruptura interna, dos nossos próprios paradigmas, perder o medo e nos identificar com os valores mínimos e não intelectuais da sociedade, mas os valores do povo, aquilo que eles queriam fazer, a liberdade de ir e vir, a liberdade de poder falar, a liberdade de querer trabalhar ou não trabalhar, tá? E eles não sabiam o que se chamava liberalismo, né? E depois, naturalmente, essa conjugação de fatos que nós começamos através do fórum a tomar uma proporção e começou a levar a outros estados através do Fórum da Liberdade, porque esse primeiro ano eu tive que, eu acho que eu levei, somando assim, naquele ano de preparação do fórum entre 87 e 88, talvez o tempo mais investido naquele ano foi salas de espera dos jornais da época e dos canais de televisão, porque eu queria falar do tema e ninguém me atendia, e aí eu dizia assim, bem, eu já tinha decorado, daqui eu não saio, se vocês fecharem, eu vou dormir aqui dentro, até que alguém me atenda, até que a minha atenda, e foi assim que eu consegui chegando quase sempre nos donos dos jornais, através de um cara que era o progressista da época, só que o progressista da época tinha outro conteúdo que o progressista atual, então ele me pegava pela mão, talvez com pena, provavelmente com outras coisas, com curiosidade, e me levava para os donos dos jornais, então o Foro da Liberdade começou trazendo os donos de jornais, televisões, etc, para cá, e aí o resto, boa parte do resto dos estados, vamos dizer assim, começaram a ter contato também com o liberalismo, muito através do Foro da Liberdade, e a partir daí muita gente começou a se identificar com a ideia. Espetacular. Smith, é um prazer falar contigo, é um prazer te ouvir falar desse início, porque é uma honra saber de um dos idealizadores de algo que mexeu com a minha vida, como o Fux acabou de falar, mexeu com a nossa vida e de tantas outras pessoas, e no meio desse caminho que eu fui descobrindo o que é a liberdade, no meio da minha infância, adolescência, início da fase adulta, que nunca me foi chegado, nunca chegou em mim nada semelhante a isso, eu descobri depois que vários pontos de quando eu descobri a liberdade foi por causa da origem do Fórum da Liberdade do IEE, e desde lá do início ele influenciou coisas que surgiram depois. Lá no início, a gente ainda não apresentou, a Vic está aqui conosco, a Victoria Jardim, lá no meu início em Porto Alegre que eu comecei a me envolver com ideias da liberdade, eu conheci a Vic no antigo Miss Rand, Clube Miss Rand, que hoje é o Atlantis, e hoje a Vic é presidente do IEE, é o Smith de 35 anos atrás, só que agora está com o time, está com o líder de campeonato, você está na liderança, como é que é esse teu desafio, Vic, como é que tu chegou para tocar essa instituição importantíssima no Brasil, importantíssima para mim, para a vida de um monte de gente, e como é que tu chegou lá e como é que é essa tua responsabilidade agora de tocar isso? Vamos lá, bom, em primeiro lugar, obrigada Paulo, obrigada Júlio pelo convite para estar aqui com vocês hoje, Smith, muito legal te ouvir contar aí do início, depois eu tenho até algumas dúvidas de como é que se faziam algumas coisas na época, exemplo, convite de palestrante, se hoje já é complicado fazer por e-mail, como é que tu conseguia levar os caras, se mandava fax, nem sei se tinha fax, enfim, mas contando um pouco da minha trajetória, foi justamente através de um fórum da liberdade, então, é muito legal isso e fico muito contente de estar aqui contando, porque quando eu entrei na faculdade, eu já tinha mais ou menos um mindset liberal, mas é que nem o Smith falou, não sabia dar nome para aquilo, não fazia ideia de que existia um grupo de pessoas que pensava parecido, e aí, na época que eu estava na universidade, foram pessoas, que são os associados, divulgar o fórum lá na sala de aula, e aí eu, ah, que legal, ok, tenho que fazer minhas horas complementares aqui, beleza, tinha umas pessoas em termos empresários interessantes, sempre gostei muito de ouvir empresários, ok, vou me inscrever nesse negócio, e aí me inscrevi e fui, e acho que na época fui para ver o Vicente Falcone, sei lá, que me atraiu mais, e acabei sendo super sugada ali pelas ideias, porque sempre foi algo que me chamou a atenção, assim, principalmente a repreensão de professores do ensino médio, assim, com relação ao empresário, então, eu vi uma coisa na escola, mas chegava na fazenda lá do meu pai, e vi uma realidade completamente distinta, que nada tinha a ver com opressão, se não com oportunidade, e aí fui, então, me interessei super pelas ideias, e quando eu fui comprar o ingresso do fórum, Júlio, era na mesma plataforma que estava vendendo o ingresso da conferência do Atlantos, e aí eram dois dias antes, que na época não era Atlantos, era o clube Miss Rand, como tu dissesse, e acho que era a conferência do EPL ainda na época, e aí eu resolvi comprar o ingresso para a conferência deles também, e aí quando saí dessa imersão de quatro dias, conferência, mais fórum, eu fui atrás de ver como que eu conseguia continuar aprendendo mais sobre aquilo, e aí fui atrás do IE, lá pentelhei horrores para me deixarem fazer o processo seletivo com 18 anos, o processo seletivo do IE é com 21, enchi tanto saco que me deixaram fazer, mas depois quando cheguei lá no final disseram, tá, mas é, é contra o estatuto te deixar entrar, então volta daqui uns três, quatro anos, e aí, então eu tinha que arrumar como que eu ia atrás dessas ideias, se não fosse via IEE, e lembrei da conferência do EPL, fui atrás do grupo de jovens que organizou, fiz amizade com esses jovens, pessoas brilhantes, Júlio incluído no grupo, não jovem, e comecei a participar dos eventos, que na época a gente fazia quinzenal lá na SPM, aos sábados, também levando palestrantes, comecei a participar dos eventos, comecei a me interar, e aí a coisa foi tomando corpo, se institucionalizou, enfim, então foi, é mais ou menos essa história aí de como eu entrei no... Mas daí, como é que tu, ouvindo o Smith, como é que tu toca essa responsabilidade? Porque não é fácil, né? Assim, pra quem não conhece o fórum, pessoal, é uma... medidas, proporções, e relevem a palavra que eu vou utilizar, mas é a meca do liberalismo, é assim, é o lugar que todos os liberais vão pra lá, até eu seguido, digo, o evento, às vezes, é mais bacana pelo público do que pelos palestrantes, porque a quantidade de pessoas bacanas que tu encontra lá caminhando, é muito legal. Como é que é a responsabilidade, como é que tu tá fazendo isso, assim, Vick? Porque eu, o IE é tão importante na minha vida que eu sou fundador de um IFL, né? O IFL de Brasília que é completamente inspirado no IE. E, assim, ouvindo o Smith falar aqui, eu tô anotando várias coisas, porque hoje eu sou conselheiro do IFL, várias coisas que a gente tem que fazer, que a gente tá no nosso quarto ano, a gente não fez o nosso primeiro fórum ainda, então é muito semelhante ao que o Smith tá nos contando, a gente tem que fazer o nosso primeiro fórum, a gente tem que desenvolver esse grupo de pessoas que é fundamental para o desenvolvimento do liberalismo naquela cidade, Brasília principalmente, que é muito importante. Mas como é que faz hoje esse mar de coisas que é o fórum? Como é que é o desenvolvimento disso? Conta pra nós, assim, pro pessoal ter o tamanho que é o fórum, porque talvez o pessoal possa não entender. Legal. Acho que a receita de bolo, na verdade, é muito parecida com a do Smith ali. Eu tenho que ter uma diretoria tão maluca quanto eu e que trabalhe tanto quanto eu. Acho que, na verdade, essa é a receita de bolo do IEI e do fórum, essa renovação de lideranças, lideranças capazes de conseguir fazer a coisa prosperar ao longo do tempo e se reinventar e renovar. Acho que a gente teve dois anos de pandemia que poderiam ter sido catastróficos pro IEI e pro Foro da Liberdade. A gente teve duas lideranças puxando fóruns fantásticos mesmo que no formato online, né? Inclusive, um ali logo na iminência de quando tudo aconteceu e a gente conseguiu botar de pé. Então, a gente está indo pra 36ª edição agora. Ano passado, a gente teve a volta do presencial, mas ainda foi uma volta tímida. se vocês forem pegar ali em março, a gente mal sabia se ia... Tava aquela discussão do carnaval, né? Se ia ter carnaval, não ia ter carnaval. Não teve carnaval, mas teve Foro da Liberdade, mas aí respeitando uma série de protocolos. Então, esse é o ano da volta, assim, real, né? A gente tem aí a ideia de voltar ao patamar que se tinha antes da pandemia e aí, então, reforçando, né, Júlio? Tem muita gente bacana passando, mas tem muita gente, de fato, né? São 4 mil, 5 mil pessoas que passam ali na PUC para assistir o Fórum da Liberdade e eu acho que a grande sacada está justamente no que tu disse, é o grande point liberal, assim, o point de encontro e eu ousaria dizer que não só do Brasil, mas do mundo inteiro, da América Latina e foi um pouco do que a gente tentou trazer para essa edição também. A gente vai ter representantes de vários institutos a nível mundial e não só nível Brasil, então, vai ter muita gente bacana por aqui, então, para citar alguns, Ecton, Atlas, Elial, são institutos internacionais que vão estar aqui presentes, a gente vai ter presença massiva dos IFLs, a gente vai ter presença de movimento jovem, Atlantus, JL, Lola, enfim, todos confirmados e a ideia que seja realmente uma grande retomada, assim, num momento que eu acho que se faz muito necessário, assim, politicamente falando. Será que é interessante porque muitos que ouvem o Tapa, a gente tem uma audiência de milhares de pessoas semanais e semanalmente, e muitos dos que nos ouvem não conhecem o chamado movimento liberal, são pessoas que entraram no liberalismo ouvindo um programa, consumindo conteúdo online, mas eles não conheceram a rede e tal. E é bem legal isso, então, pessoal, para quem não conhece o evento, vai estar o link nas nossas show notes lá para o pessoal poder acessar, mas o tema do Fórum de Defendimento vai ser Alice no País das Liberdades, enquanto o tema do primeiro fórum lá do Smith foi Questões Políticas, Econômicas e Sociais do Brasil. E tu vê, assim, a diferença até na forma, enfim, se for olhar os vídeos lá da primeira gravação, é o pessoal tudo de terno, gravata, dá para ver alguém fumando dentro da sala onde está acontecendo o evento, coisa que eu já ia pensar. Mas, Smith, eu selecionei umas partes aqui do teu discurso para te perguntar até depois para a Vick tomar nota e ver o que, eu quero ver o que a Vick vai falar no discurso porque todo evento do presidente do IE faz o discurso do Fora da Liberdade, o discurso em nome do IE. E, Smith, no teu discurso tem várias coisas que eu achei ótimas, mas, enfim, tu fala a defesa do capitalismo liberal mais democracia como uma maneira de desenvolver o país, que o lucro, o desejo de riqueza é algo importante e tem que ser abraçado pela sociedade, e dá para ver que a mentalidade anticapitalista, tu está te contrapondo naquele discurso, eu acho que era muito maior naquela época do que é hoje. e tu tem uma frase que eu achei sensacional, que é que o Estado é o grande algoz, é o castrador da energia do cidadão. Pá, que frase, hein? Tu concorda com essa frase, Smith? Tem algo que tu não falou que tu deveria ter dito naquele discurso, tu acha? Bem, essa frase, ela é presente para mim todos os dias, porque, voltando assim, até para colocar o tamanho desse conteúdo, quando eu tive esses dois anos e meio, três anos, antes de retornar ao Brasil, a Porto Alegre, ao Brasil, eu estive na Europa, então foi um momento bem importante em que minha família, por cinco, seis gerações, era ligada na indústria de alimentação, então nós éramos fornecedores de alimentos para o leste europeu, que, apesar de ter pradarias razoavelmente muito férteis, muito bem trabalhadas, eram ineficientes sobre o ponto de vista da organização econômica delas, quase tudo ainda, eram todas fazendas estatais, então, e nós, por que eu estou colocando isso? Porque eu recebi uma autorização para visitar a Alemanha Oriental, eu saí de carro da Alemanha Ocidental e fui para a Alemanha, para Berlim, dali para, fui para a Alemanha Oriental, peguei parte da Polônia e depois parte da República, hoje República Tcheca, e não consegui a autorização para ir subindo, vamos dizer assim, o que hoje seria a Bielorúcia, mas o que eu vi? Eu vi exatamente isso, a castração absoluta do Estado sobre qualquer atitude das pessoas, atitude da vontade, atitude de direito de falar, atitude de produzir, todos eles, todos eles que eu chegava e o pouco contato que eu tinha, porque sempre era acompanhado por um cara, vamos dizer assim, um guia turístico, que na verdade era um guia político, tiraram máquina fotográfica, tiraram qualquer possibilidade que eu tinha de fazer cópia, eu perguntei, mas eu quero tirar, eu quero tirar fotos para mandar para a minha família, ele disse assim, tem aqui, cartões postais, pode ir para aqui, já leva para lá, então eu vi, eu vi, vamos dizer assim, saído da Inglaterra, vamos dizer assim, estudando por um bom tempo, vamos dizer assim, já naquela prévia tirada daquela, daquele fator de destruição que foi o pós-guerra na Inglaterra, em que todos os recursos que a Inglaterra recebeu do plano Marshall foram gastos em planos sociais e não em investimentos, através de governos trabalhistas, era um terror a Inglaterra, a gente passava frio porque o sindicato do carvão, que era então o maior aquecimento, todo ele paralisado há mais de ano, os lixeiros não tiravam, as quadras estavam todas cercadas com lixos que iam a três metros, dois metros em todas as calçadas, então eu vi aquela situação e a gente já começou a ver aquele movimento da Margaret Thatcher, fazendo aquele início revolucionário da Inglaterra e vi o leste europeu, a passada, a passada do muro de Berlim, é uma coisa que não consigo, vamos dizer assim, tirar da minha mente, era alguma coisa inacreditável. Então, essa frase, ela tem uma proporção ainda maior do que aquela que eu falava na época. Aquela época, se imaginava que a inflação e todo empresário tinha um sentimento de culpa porque o Estado colocou que ele era o responsável pela inflação e todos eles acreditaram que eram o responsável pela inflação. Então, eles, o empresário dizia assim, falta uma, alguém tem que botar um limitador de preço, ninguém pode aumentar de preço. Era um absurdo intelectual que se vivia, era uma ignorância absoluta, eram, todos tinham, não era um tapa-olhos, parece que todo mundo estava congelado na sua forma de refletir de uma sociedade mais ampla, né? E aquela frase, eu falei com muita raiva e me lembro dela hoje, eu teria vontade de falar mais coisas, mas a minha diretoria me pediu que eu fosse, pegasse leve, então, que era o primeiro, era o primeiro. então, a gente tinha que falar coisas simples, simplórias, e até, algumas até, confrontando uma com a outra, para que a ideia pudesse ser entendida por uma, pela base que ali estava, né? E, completando, eu acho que a, a Vick deu uma, uma dica bem interessante, e o Júlio também, nós, no IER, e eu gritei muito por isso, nenhum presidente tem dois, tem dois, mandatos, todos têm um. Por quê? porque nós, liberais, libertários, não acreditamos nas pessoas, nós acreditamos na qualidade e na virtude das pessoas, mas o processo tem que ser competente. Rostos, vamos dizer assim, coronéis, tentando impor, através de um nome qualquer que ele vai trazer o progresso, aquela pessoa, são grandes mentiras. Os estados não podem ser apoiados por pessoas, devem ser por processos, né? E as pessoas devem estar ali representando o mandato dentro daqueles valores, etc., e saírem da vida do estado da forma, assim como vieram, né? Então, e, então, esse conceito no IE, nós levamos à regra, ou seja, cada presidente faz a sua tarefa, imprime a sua tarefa, sabe que tem aquele tempo e já passa para outros que estão sendo treinados para fazer, inclusive, melhor do que os anteriores, né? Pelo aprendizado da cultura, né? E eu diria, talvez, completando, Júlio, que quando a ideia do fórum é que ele, de fato, ele deveria ser um encontro para as pessoas que amam a liberdade, não um encontro de liberais, não que eles estejam proibidos, mas o fórum é um encontro daqueles que são apaixonados pela liberdade, é lá o lugar das pessoas que gostam de ter opiniões, que gostam de escutar, que tem, amam, vamos dizer assim, viajarem, buscarem novas ideias, que querem reformar o mundo, é o lugar da liberdade, não é o lugar de mais nada, por acaso, os liberais gostam, e talvez seja a sua maior crença, provavelmente, é o seu pilar maior e mais forte, por isso que eles gostam de estar lá, mas se a gente colocar de novo que é o lugar da liberdade, nós temos que fazer que ele seja um local que venham pessoas de todos os credos, porque de lá, se elas gostam da liberdade, elas sairão com uma nova convicção e com uma nova oportunidade de refletirem sobre a forma como estavam refletindo ou pensando, então, é um momento transcendental de modificação, de reflexão, de mudança, é um momento sublime de liberdade para aqueles que é uma liberdade, então, eu tenho medo quando a gente fala um encontro de liberais, porque talvez só liberais queiram ir, e nós não precisamos convencer aqueles que são convencidos, nós precisamos fazer um encontro de explosão, de multiplicação de pães, então, humildemente, eu daria essa contribuição dentro da nossa diversas e fantásticas colocações dos meus parceiros aqui. Excelente, como é que tu resolve isso aí, como é que tu fura essa bolha e traz? É, não, com certeza, acho que essa é uma preocupação que existe, né, de não ficar só dentro da nossa bolha, apesar de ser o ponte da bolha, né, mas acho que tem diversos públicos aí, tem os liberais que vão, acho que a escolha do local, de, na época eu não me lembro quem fez a modificação, se vocês lembrarem, por favor, Paulo Smith, mas de passar para a PUC foi muito com esse intuito, né, de trazer o... Onde era antes? Foi na Fiergs, muitos anos. E anteriormente no Plaza São Rafael, naquele centro de eventos que tinham recém-feitos, enfim, foi imigrando para os maiores lugares e melhores, na verdade. e acho que muito no intuito de levar, né, o público jovem, os estudantes, essas pessoas que estão com a cabeça muito aberta para receber essas novas ideias e, claro, né, o público empresarial também que preza pela liberdade que tem todo o interesse de tê-la mais presente na sua vida, né. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, o local, acho que foi bem importante para isso, né, e a gente tenta fazer parceria com as universidades, com as escolas, enfim, para levar, garantir que essa agorizada esteja presente no evento e escutando um pouco das nossas ideias. Acho que o tema desse ano foi muito pensando nisso também, em trazer algo um pouco mais lúdico, que converse um pouco mais com o imaginário das pessoas e não algo impositivo ou talvez diretamente conectado, mas que dê margem para a interpretação de cada um sobre o que vai ser o evento, é despertar curiosidade, entendendo que o fórum é essa primeira entrada ali na toca do coelho, como acontece na fábula ali da Alice. Então, ela vê o coelho correndo, fica curiosa, vai lá e cai na toca, né. E foi um pouco do que a gente tentou trazer e acho que um terceiro ponto é abordar temas que estejam no dia a dia ali também do pessoal. Então, temas que acho que, pelo menos, eu não me recordo de terem sido abordados profundamente em outros, pelo menos nos mais recentes. Então, por exemplo, agora a gente está em Porto Alegre com a discussão do plano diretor, né, então vai ter um painel só sobre urbanismo no fórum e aí talvez tu atraia todo um público ali de arquitetos, engenheiros, enfim, que não fossem tão conectados de outra maneira, mas ali tem um assunto de interesse. Então, para dar um exemplo aí também de temática, né. Se conseguir convencer esse pessoal aí a abrir a cabeça, daí olha, ganha um presente, é difícil. Uma pausa para um rápido anúncio. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é escritório de investimento parceiro do BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina. Eu fiz uma breve entrevista com um dos fundadores, então caso você queira saber mais, acesse tapadamanhoinvisível.com.br barra Propósito. A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos ao episódio. Mas, Júlio, você quer fazer uma pergunta? Só uma coisa ali para o Smith que ele estava falando lá no início, os empresários tinham um sentimento de culpa, né, pelo que acontece no mundo. eu vejo os empresários agindo assim hoje. Eu não vejo grandes mudanças nos teus desafios lá do início para os desafios da Vick de agora. Para mim, parecem ser os mesmos. Não mudou nada. embora eu acredite que o liberalismo está mais no Brasil hoje, eu gostaria de saber qual é a tua leitura, Smith, de resultado. Você acha que foi gerado o resultado? O liberalismo aumentou significativamente ou ele ainda segue sendo algo muito pequeno? Você fala em nível Brasil ou no mundo? Vamos pegar em nível Brasil, quem está nos ouvindo aqui é Brasil, vamos falar em nível Brasil. Está bem, está bem. Olha, tudo quando a gente fala numa comunidade em termos de país, a velocidade das mudanças são bem diferentes da velocidade da vida pessoal que a gente tem. Começa por aí. Então, eu tomo uma decisão muito rápida. A decisão seguinte, a minha família já não tomo tão rápida, porque eu tenho que negociar, eu tenho quatro filhos, então, ter que negociar com filho, esposa, etc, com ex-esposa, isso, com aquilo, já começa a ficar demorado, complicado. Se eu vou discutir, então, o clube do bairro, já é um pouco mais complicado. E aí, por diante, o governo de Estado é uma complicação danada. O Brasil, então, maior. Então, nós temos que ter, vamos dizer assim, a noção da longevidade, vamos dizer assim, em relação às transformações, nós temos que quase nos colocar numa noção, vamos dizer assim, de estadistas, tá? Se nós mudarmos o Brasil meio por cento ao ano, meio por cento ao ano, que não é nada dos seus valores, dos seus hábitos, etc., ao final de 50 anos, nós vamos ter mais do que 25%, porque é um sobre o outro, um sobre o outro, é capaz de nós termos aí 35%. olha, se o Brasil evolui 35% em termos para ideias mais abertas, economias de mercado, o entendimento da prosperidade como um fator determinante para eliminar a miséria, nós estamos feitos. A discussão básica, a discussão básica é cultural do nosso país. Nós temos uma população que trabalha bem. Eu passei agora uma semana no Uruguai. Os nossos vizinhos são fantásticos, mas eu saí da estrada no Uruguai no domingo e não tinha ninguém transportando nada. Entrei no Brasil, tinha filas de caminhões transportando, entrando, etc. O povo é trabalhador. Nosso povo é trabalhador, é um povo independente. Nosso povo, de forma simples, ele compra o seu terreninho, ele já faz uma sala ao lado, atrás, ali faz uma ruazinha, um viés, e já vai alugar o quarto para alguém. Nosso trabalhador é trabalhador, ele é empresário, ele é empreendedor. O que nós temos é um déficit terrível de conhecimento, de cultura rasa. Então, todas as, normalmente, com esse déficit, todas as decisões são decisões que não se discute quase nunca, se discute a causa, e sim se vai para curar o efeito. Então, o remédio, muitas vezes, é só para tirar a febre, é para tirar a dor, e não para combater o vírus, seja lá qual for. Então, esse é um procedimento. Então, o nosso raciocínio todo trabalha de forma, não é por maldade elaborada, é diferente. Nosso processo é por falta de base cultural. Além disso, vamos dizer assim, e talvez por isso, nós fomos colonizados por, vamos dizer assim, por uma parte da Europa que estava fora do projeto, fora, vamos dizer assim, das bases de desenvolvimento intelectual mais elaboradas da época. Ou seja, todo aquele movimento libertário que nasceu, começou a nascer na Inglaterra, a se desenvolver, desde a Carta Magna, vamos dizer assim, dos movimentos, da perda do rei, o rei se transformar, o João Seiterra, não era mais dono de nada, etc, 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 Portugal e Espanha não viveram esse desenvolvimento intelectual na sua estrutura. Então, os modelos, os modelos de governo forte, autoritário, mandando quem deveria produzir o que, de que forma, eles se preservaram de forma mais clara. Nós nunca vivemos o capitalismo de forma razoavelmente plena, nem vou dizer plena, nunca conseguimos. nós ainda estamos na era do mercantilismo. É uma característica, uma evolução, vamos dizer assim, daqueles caras lá, antes de 1776, que foi o ano, talvez, chave da modificação entre mercantilismo e capitalismo. Então, nós estamos antes daquela época. No entanto, eram povos trabalhadores, trabalhadores tinham capacidade, eram alertas, principalmente o povo português, um povo simples, mas trabalhador, bom comerciante, etc. Então, nós temos esse déficit. Então, em relação à tua pergunta, o crescimento de 84 ou de 87 do primeiro fórum para cá, eu diria que é enorme, enorme, enorme o crescimento, enorme. Mas, um país, ele tem um tudo na vida, a gente dá dois passos. Eu faço, eu adoro, eu sou a folder, eu gosto de fazer, eu não tenho dificuldade, ninguém vai, eu meto um jipe todo preparado e vou fazendo, vou me metendo, vou me metendo, caio em armadilha, saio sem rodas, sem nada, enfim, quando saio. Mas, então, volta e meia, a gente aprende que o movimento para frente, ele tem que dar uma charré algumas vezes, ele volta e vai para trás. Esse é o processo de aprendizado de uma sociedade. A nossa sociedade, ela é tão antiga quanto a americana, mas ela não teve cultura suficiente de evolução, vamos assim, intelectual, não teve experiências importantes, e faz com que o processo de aprendizado, três passos para frente, dois para trás. Agora, politicamente, nós tivemos esse cenário aqui nos últimos tempos, governo Fernando Henrique, que governo fulano, governo Lula, depois governo Dilma, depois volta, então, esses irem e voltas aí nos confundem um pouco, mas eu quero dizer o seguinte, o caminho é irreversível para a liberdade. Interessante, você citou na sua fala, Smith, duas coisas que o próprio Roberto Campos falou na palestra que ele deu nesse primeiro evento. Uma é que ele estava falando sobre a constituinte que estava para ser aprovada e tal, o que estava acontecendo, e ele fala que a constituinte foi dominada pelo que ele chamou a burguesia intelectual, que encara com tédio e indiferença o esforço individual e empresarial. Ele falou assim, da composição das pessoas que estavam fazendo a constituinte, tinha 20% que eram trabalhadores, empresários, o resto era advogado, era só coisa que não tem uma atividade produtiva de gerar riqueza. e a outra que ele também falou que o Brasil vive um neo-mercantilismo, que ele não saiu ainda do neo-mercantilismo e pegando sobre quanto mudou, a base do liberalismo em 1988 era zero, no Brasil tinha duas pessoas, então hoje tem milhares, tem editora de livro, tem programa, tem um monte de coisa, ainda somos poucos em relação ao todo, mas é inegável que houve um crescendo, mas eu perdi tudo isso porque eu queria voltar, eu falei tudo isso porque eu queria voltar à questão da bolha. Ao meu ver, hoje em dia, dado que eu acho que os conservadores brasileiros, a direita brasileira como um todo deu uma acordada, saiu do fim do resquício, daquela pecha de ser apoiadora da ditadura que tinha muito tempo que a esquerda jogava sempre contra quem falava que era de direita, a gente tem hoje um país que ao meu ver está bem dividido, não só nas eleições, mas na maneira de como enxergar o Brasil, eu acho que embora tenha direita coletivista, ela é, talvez não é a majoritária da direita, a direita eu classificaria como pessoas que são anti-PT, anti-esquerda no poder, coisa do tipo. Será que o fórum e outros eventos do tipo e o próprio TAPA, será que a gente consegue de fato falar com essa burguesia que não tem interesse em falar de ideias de liberdade, não tem interesse de, não valoriza essas coisas, que enxerga no Estado uma solução e não um problema? Porque eu mesmo, quando eu fiz fora da liberdade, a gente tentou chamar a gente esquerda para falar, eles não vão, não conseguimos trazer, a gente tentou, fizemos vários convites e a esquerda brasileira também tem um outro problema que ela, muito dela é muito revolucionária. então eu queria saber primeiro do Smith, depois da Vick, se vocês acham que vale a pena a gente tentar trazer essas pessoas ou se a gente tem que simplesmente falar com aquelas pessoas que gostam ou pelo menos não tem antipatia pelas ideias de liberdade? Eu acredito que, assim, boa parte, boa parte da falta, da falta de, de maior número de pessoas que estejam, vamos dizer assim, hoje sobre a tutela da liberdade, do libertarismo, do liberalismo, é por culpa nossa mesmo. Nós precisamos simplificar nosso discurso, a gente precisa falar a linguagem do povo. Umas duas, três semanas atrás eu tive, eu tive um encontro que nós fizemos em São Paulo e que foram diversos pessoas, vamos dizer assim, de diversos partidos de esquerda, né? E aí eles, é lógico, estando lá, eles adoraram, queriam implicar de qualquer forma, né? Criar algum tumulto de qualquer forma. E, eu escutava, conversando, eu dizia assim, mas isso que você está falando é liberalismo, você é um liberal. É que eu deixava a pessoa muito sobre um desconforto terrível, né? Você é um liberal, vem cá, me dá um abraço. Eu nunca vi um discurso de liberal tão grande, tá? E o cara, os caras, como assim, eu não sou liberal, tá? Ah, apaga o celular, tem um cara que está filmando, está me dizendo que eu sou liberal. e isso foi quase que divertido, mas saiu como, saiu de forma espontânea, né? Depois até eu vi que a coisa deu certo e eu brinquei ainda mais solto. Porque, na verdade, eu diria assim, que boa parte desses caras que, eu digo do povo, do volume, tá? não são esquerda. Eles não sabem o que é uma esquerda, etc. Só que a esquerda tomou a iniciativa de apropriar para si discursos absolutamente liberais. Falta liberal. Ora, chamar a esquerda de progressista é uma asneira muito grande, né? Progressista poderia ser um liberal, né? E, por acaso, ainda por cima, tem um outro problema que nos colaram vou dizer assim por discursos talvez errados que liberalismo e conservadorismo são coisas iguais. E as grandes diferenças desses dois estão no conceito de liberdade que eles possuem. A liberdade de pensamento, a liberdade de ação, a liberdade de atitude, né? Quando tem um conservador conservador e vem conversar comigo, eu quero saber logo os valores que ele concede de liberdade a ele e a todos aqueles que estão ao seu redor. Aí, quando eu vejo que o cara realmente ele é livre, ele trabalha com ângulo, com compaixão, diz, bom, é um liberal também, ok. Então, essa confusão que foi lá atrás pela importação de palavras ou de que partidos europeus defendiam, que eram conservadores no seu nome, que defendiam os valores, passaram a, vamos dizer assim, a adotar. eu acredito que essa responsabilidade, se nós trabalharmos uma simplificação do nosso discurso, uma forma, vamos dizer assim, de trazer ele e de abraçar esse pessoal, muitos poucos se resistem, vamos dizer assim, pela própria índole brasileira. Tem um grupo que é radicalíssimo, tá? Esses caras, esses caras não representam 20% da nossa sociedade, nem sei se tanto, tá? mas eles devem estar por aí. O resto não resiste. Nós precisamos desenvolvermos e aprimorarmos o nosso próprio discurso. Vicky? Eu acho super válida a tentativa, tá? Eu sei da dificuldade de trazer, eu sei que isso ocorre, mas eu acho muito válida a tentativa de diálogo. Concordo contigo que grande parte da esquerda é extremista demais e às vezes até irracional, então não pondera algumas coisas, mas, sei lá, para citar alguns exemplos recentes, liberdade de expressão é algo que é caro à maioria das pessoas, independentemente se esquerda ou direita. Não à toa, por exemplo, a gente vê o Glenn, que sempre foi citado pela esquerda, como agora o grande ícone de defesa da liberdade de expressão por vários liberais, que tem acompanhado os problemas que a gente tem tido aqui com relação a isso. direitos humanos, vi vários esquerdistas condenando a questão dos presos políticos na Nicarágua, por exemplo, vários que não, como o nosso querido presidente, mas muito sim. Então, eu acho que existem algumas nuances de liberdade que são comuns a todos e que se tu consegue abrir o diálogo é benéfico para todo mundo, sempre com respeito. e só para citar o melhor livro que trata dessa questão do movimento liberal recente e começa lá no Instituto Liberal que o Smith citou e aí passa pelo IEE, fala muito do fórum da liberdade, foi escrito por uma esquerdista, que é a Camila Rocha, menos Marx, mais Mises, o nome do livro, O Liberalismo e a Nova Direita no Brasil. É bom esse livro, né? É bom o livro, faz um apanhado, acho que ela é bem honesta, intelectualmente, na forma como ela traz as questões e dá importância justamente para todos esses grupos e toda essa construção feita, sabe? No final do livro ela disse que não mudou de ideia, que ela continua com as convicções dela, mas que ela ganhou muito respeito pelo movimento liberal que trabalha de maneira séria aqui no Brasil. e aí englobando todas essas instituições. Vai estar nas notas do episódio. Como a estratégia, não tem como ter estratégia liberal porque não tem um comitê do liberalismo no Brasil que está decidindo para que lado vai a estratégia, não existe isso, são vários pontos, várias pessoas querendo espalhar ideias de liberdade por tudo que é lado. Mas, a gente já entrevistou vários contemporâneos teus, Smith, o Hachewski, o Winston Ling, alguns que vieram um pouco depois não só no Rio Grande do Sul como o Hélio Beltrão, o pessoal do Instituto Milênio também a gente já entrevistou, então já passamos, já fizemos o check em todos os principais institutos. E tem uma história que é contada que seguido eu fico pensando com um certo medo disso tudo que a gente está fazendo, que é no momento que o Collor ganhou as ideias da liberdade se arrefeceram. vários já falaram isso, o Collor ganhou lá e daí foi mais difícil espalhar a ideia da liberdade porque agora a liberdade ganhou, caiu o muro de Berlim, não tem mais o que fazer, a coisa arrefeceu e por isso que voltou em 2000 e tanto com maior força. Tu tem essa leitura, Smith? Porque isso eu fico com medo disso acontecer com a gente caso a gente consiga gerar um impacto político significativo em algum momento. Eu tenho a impressão eu tenho a impressão eu tenho a impressão que algumas situações vamos dizer assim de eleições ou de equívocos que se retornam enfim são naturais da história de qualquer povo mas eu tenho a impressão que o mais importante é que se tenha vamos dizer assim uma clareza na forma de nós liberais falarmos a nossa ideia a nossa ideia ela é absolutamente desejável por qualquer pessoa ela flui é da própria natureza o que nós não podemos é intelectualizar a nossa discussão nós temos que fazer ela de forma simples o presidente Lula entre inúmeros defeitos inclusive na sua própria estrutura de pensamento ele tem uma inteligência emocional fantástica ele tem uma capacidade na sua inteligência emocional de transportar vamos dizer assim o seu pensamento em coisas muito simples para as pessoas e mesmo pensamentos que não tenham nenhuma consistência eles não têm consistência não tem nada não olha as promessas mas ele mas ele consegue falar com a linguagem que as pessoas compreendem ele tá não adianta nós falarmos eu aqui falei conversei a 1776 aquela ideia agora quantas pessoas vão saber de 1776 eu deveria estar falando vamos dizer assim que a forma mais fácil da gente conseguir uma boa picanha né é que tenha é que diminua uma boa picanha uma boa cerveja que diminua os preços por causa dos impostos os corxantes que fazem nós devíamos estar pagando metade dela né nós deveríamos estar pagando metade por ter não como o Lula falou estradas que só automóveis e ricos vão usar as estradas são usadas para transporte de carga de comida do povo né então nós temos que falar tudo de uma forma mais simples mais fácil de ser entendida e compreendida pelo nosso povo né nós temos que chegar mais qualquer empresário sabe dessa coisa quando o empresário fica rico ele sobe demais começa a botar um monte de pessoas na hierarquia ele começa a discutir vai para dentro de federações de indústria disso daquilo ele está começando a perder contato com o próprio cliente com a base dele e quanto mais longe ele fica mais incapaz ele fica de prosperar um negócio dele um produto dele então nós no liberalismo precisamos voltar de novo às nossas origens o liberalismo nação do povo do povo que queria a sua própria terra do povo que que a mulher pertencia inicialmente ao rei e não a ele que a terra que ele produzia e melhorava não produzia era do estado era do rei que a mesma proposta que eles estão propondo agora aí com essas invasões de novo tá certo então essa discussão nós temos que voltar a ter uma uma linguagem simples fácil não intelectualizada né nós temos que botar volume nós temos que ocupar espaços essa é a verdade nós temos que aprender a ocupar espaço eu não posso eu não posso eu eu os liberais os libertários precisam ocupar espaço no poder da república é lá que manda não o estado brasileiro é tão grande é tão insuportável grande que é impossível fazer uma revolução se não entra para dentro dele tem que inocular o germe da liberdade lá dentro né nós temos que fazer não temos que ter nojinho em participar do poder público nós temos que ter capacidade de introjetar o nosso gênero lá para dentro e só se faz entrando dentro do corpo entrando dentro da corrente sanguínea do poder do estado é lá é que as transformações vão poder acontecer né e a partir disso é que nós podemos fazer foi a revolução silenciosa se me perguntar que ah mas foi por causa do Collor que não evoluiu não não foi foi porque nós não soubemos nos introduzir e nos fazer entrar dentro do estado e fazer uma revolução silenciosa dentro do estado e não uma baderna uma discussão um bate-boca ideológico em rádios e televisões que ninguém entende pela metade e que muitas vezes ainda por cima é compreendido errado né então nos faltou vamos dizer assim ser um pouco ter um pouco de fazer o Gramsci ao inverso tá entrar pra dentro do estado e e implodir o estado que criou essa nomenclatura que atual vamos dizer assim o pior inimigo do nosso que nós temos é o estatismo é toda aquela estrutura que vive de pessoas se defendendo na verdade chega lá qualquer presidente seja ou de direita ou de esquerda e os caras se ameaçarem alguma coisa pra tirar alguma coisa de benefício eles se juntam os partidos se juntam as coisas se juntam pra se defenderem não tem ideologia lá dentro tem é um processo de defesa pra manterem privilégios de forma e e carregarem o povo pra que o povo pague a conta da festa de um estado enorme então nós temos eu acredito que nós temos que fazer o processo inverso ter humildade com o que foi feito pelos nossos adversários intelectuais e paciência pra fazer não é da noite pro dia o estado é mais demorado muito bom é uma discussão antiga aqui no podcast você já falou várias vezes sobre os libertários que tem asco de políticos liberais e coisa do tipo que é um contrassenso por mais que eu odeie o estado alguém tem que fazer o estado não vai diminuir sozinho alguém tem que ir lá tem que assumir tem que ter CC lá liberal pra discutir com os funcionários públicos que estão ocupando a autarquia e tal é assim se tiver um liberal dentro de cada sala de reunião do estado falando uma contraposição à opinião de que temos que gastar mais dinheiro público já ajuda ajuda a vida de um monte de gente ao redor do Brasil mas tu comentaste sobre a forma eu queria ouvir a VIC que a forma eu acho que é a grande inovação talvez vocês estão fazendo em relação a esse evento eu queria te ouvir sobre isso porque todos nós já participamos de inúmeros eventos onde os liberais falam sobre os problemas macroeconômicos como a moeda tem que ser melhor gerida a inflação um problema então como é que vocês estão fazendo agora VIC a tua diretoria está fazendo para mudar nesse evento e qual é o insight que vocês tiveram para tentar justamente através da forma alterar a percepção das pessoas legal obrigado pela pergunta bom acho que primeiro como eu disse tentar mexer um pouco mais com o imaginário das pessoas e com a interpretação das próprias pessoas sobre os temas e não apenas introjetar conceitos então acho que esse é um ponto relevante a ideia é sempre ter o plano de fundo ali do conto da Alice por detrás da introdução dos painéis fazendo essas correlações então até escrevi um artigo sobre isso na Zero Hora que eu disse que o Brasil vive um pouco aquela questão daquele diálogo da Alice com o gato para quem não sabe para onde vai qualquer caminho serve então enquanto a gente não tiver uma noção muito clara de para onde a gente quer ir a gente vai ficar nessa margem a ré e avança que nem o Smith colocou então acho que esse é um ponto tentar sempre fazer essas analogias porque acho que isso traz mais para o dia a dia assim das pessoas e remete à infância enfim acho que todo mundo já deve ter ouvido a história da Alice e quem não ouviu vale ler agora depois de adulto tenho certeza que vocês vão conseguir se quiserem abrir a cabeça para isso e fizerem esse exercício conseguir fazer diversas analogias a própria rainha de copos acho que é a mais óbvia cortem as cabeças não vou dizer com quem ela se parece hoje mas acho que é por aí mas ela tem cabelo ela tem cabelo a rainha tem mas no Brasil não sei será que não é peruca será que não é peruca pode ser peruca eu queria te colocar uma coisa Vitória que eu achei fantástica e que eu acho que é um aprendizado nosso liberal que vocês estão colocando sobre a tua liderança é parar de falar só sobre a racionalidade nós somos latinos nós temos que falar com emoção e falar pro coração então essa nova forma essa proposta nesse fórum de falar através do coração através das emoções faz é absolutamente inteligente nós temos que parar ser racionais somente racionais é um erro de abordagem tem que tem que falar através do coração e mostrar os benefícios através desse viés desculpe essa interrupção mas eu não queria deixar de de cumprimentar não obrigada e acho que tentando aprofundar um pouco nisso além de ser um evento de conteúdo a gente quer ser um evento também cultural então é um pouco dessa proposta também deixar de ser o maior evento de debates da América Latina para se tornar sei lá o maior festival da América Latina ou algo assim então a gente quer tentar trazer algumas atrações também culturais além de só palestras a gente ainda está por confirmar várias delas então não vou dar muito spoiler aqui mas é um pouco da ideia e até para atrair mais esse público jovem dar esse caráter um pouco mais despojado para o evento e a amostra cultural vai ser uma amostra de cinema então a gente vai tentar vocês não tem noção eu viajei bastante esse ano para eventos fora do Brasil a quantidade de documentário bacana que tem justamente tocando na emoção das pessoas sabe e mostrando a realidade e qual que é a nossa solução ou como que as ideias liberais podem contribuir para a solução como é que vai funcionar vai ter vai ter shows assim entre as palestras é só para tu pode falar alguma coisa não sei é um pouco da ideia assim ano passado a gente já teve uma banda de jazz a ideia é que se tem uma banda e além da banda a gente tenha também algumas atrações algumas intervenções entre um painel e outro pô que legal pô que legal mesmo fora a simultaneidade vocês vão estar lá no fórum então o tapas estará no fórum com o Spastalks mas a gente não vai cantar eu o Júlio vai dançar se tiver muita gente no China um tiktok dancinha um tiktok uma pausa para um rápido anúncio está com medo do que pode acontecer no Brasil nada como um plano B correto? caso você esteja pensando em residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto use o serviço da Emigrarme empresa especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana portuguesa espanhola dentre outras e também oferece suporte para abertura de empresas na Europa buscando a aplicação do melhor visto para cada caso eles contam com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para obtenção da legalização e residência no país de destino entre em contato através do Instagram emigrarme emigrar.me com e de escola ou no site no descritivo do episódio tapadameiovisível.com.br barra emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa voltamos ao episódio eu queria nessa parte final eu queria comparar o Brasil dos anos 80 com o Brasil de hoje quando fez o primeiro evento o Brasil estava saindo então da ditadura primeira pergunta tu acreditas que a ditadura brasileira ela impediu as ideias da liberdade de avançarem no país? É belíssima pergunta qualquer ditadura seja de direita ou de esquerda ela impede a maturidade política de um povo qualquer que seja se eu tiver que escolher entre uma e outra se mostra no mundo que a ditadura de esquerda ela é além de do lixo político ela é uma chacina vamos dizer assim em realidade são mais de cem milhões de pessoas mortas sobre todos os aspectos número esse contado assim de talvez tirado muitas casas então conta de padeira só para isso conta de padeira dá para chegar nesses cem milhões de tão fácil que é como eles mataram gente exatamente exatamente só um holodor que foram imputar falam de três eu estive lá falam de dez milhões então só essa continha dez milhões mas enfim então quando eu te referi ao termo ditadura eu acho que qualquer ditadura ele é é como um pai ditatorial ele impede o filho de experimentar a vida de fazer burrada de fazer acerto e de amadurecer a maturidade política com ditaduras se perde as pessoas ficam infantis como boa parte do nosso público hoje é infantil tá agora se me colocar assim sobre o ponto de vista da contribuição da revolução nos seus anos iniciais eu 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 morava em São Paulo era criança mas eu vi a situação São Paulo era efervescente essa situação e eu vi contribuições fantásticas o Brasil de um Brasil agrário ignorante com 80% do seu povo sem sem não alfabetizado e outras coisas eu vi crescer em dez anos eu vi crescer o Brasil uma virtude com uma qualidade assim razoavelmente grande ela deveria eles deveriam ter saído do saber saído do poder e não terem se tornado uma ditadura vamos dizer assim uns aís etc eu acho que são pela ditadura sim faltou maturidade pela contribuição inicial de melhorias eu acho que eu daria uma boa nota a eles e não sei se eu respondo adequadamente a tua pergunta eu acho que isso é um bom ponto sobre maturidade mas hoje hoje em dia com a eleição do Lula a gente todo mundo enfim seus círculos teve muita gente que ficou completamente atrapalhada das ideias da minha visão defendendo inclusive eu vi gente defendendo o golpe de estado e coisa assim eu queria saber de vocês vocês acham que tem risco do Brasil cair de novo numa ideia dessa seja pela esquerda seja pela direita ou esse temor pelo menos a gente não tem que ter pode começar pelo Smith depois a Vick sim tanto esquerda quanto direita está intrínseco no seu no seu no seu no seu DNA esquerda muito mais esquerda muito mais mas está intrínseco no seu DNA a existência de um governo forte então ao intelectualmente eu aceitar que tem um governo forte que vai nos reorientar vai nos tirar do caminho da perdição a partir daí qualquer situação se justifica sobre o princípio de ética e de moral para que exista alguém alguém um salvador que efetivamente tire o país daquele caminho de miserabilidade que ele está condenado ou seja somente eu em todos esses anos de vida é é infelizmente ainda uma parcela ínfima da sociedade brasileira que realmente é liberal em que ela não acredita que o milagre não seja uma pessoa não seja um Getúlio Vargas não seja um retista não seja um Lula não seja um Bolsonaro não sejam essas pessoas não é uma pessoa que vai nos trazer a felicidade isso é uma mentira comprovada na história da humanidade pessoas nunca trouxeram benefícios quem traz benefício é a maturidade é o conhecimento da sociedade ao criar uma estrutura vamos dizer assim de prosperidade de liberdade é através da liberdade do ser humano por mais que eles possam discutir em algum em um programa como esse ou que possam discutir na mesa de negociação no mercado no mercado no livre mercado né é lá que as coisas se acomodam e que todas as pessoas vão contribuir e colaborar com a sua sociedade na medida que a sociedade reconhece valor a elas e não através de uma imposição de um partido ou de uma ideologia que por princípio vamos dizer assim é cheia de dogmas desde quando se fosse se fosse uma base séria autossustentável não precisaria ser um dogma ele só passa a ser um dogma quando não tem sustentabilidade né então eu acho que passa na cabeça principalmente porque esses dois polos maior ainda esquerda mais direita ainda estão vamos dizer assim com ideias reacionárias da década de 60 70 a maturidade do povo pela falta de conhecimento a maturidade do nosso povo incluído esses dois polos eles ainda vivem em momentos da década de 60 ou 70 então na cabeça pode estar pode estar certo de qualquer daquele grupo hoje que compõe o núcleo duro do presidente Lula tem muita gente que deseja um golpe proletário e uma forma proletária de intervenção na economia na vida e na liberdade das pessoas através de um governo autoritário pode estar certo que isso corre todos os momentos da mesma forma como ocorreu no ano passado e que nós vimos em alguns pequenos grupos no qual temos que ilugiar o exército brasileiro que não se deixou contaminar por esse tipo de discurso Vicky eu acho que o risco ele sempre existe assim até quando eu estava no ensino médio assisti um filme A Onda que é um filme bem bacana e fala justamente essa pergunta do filme se correria o risco de existir novamente um movimento nazista na Alemanha e aí o professor de sociologia ele começa a fazer um experimento com uma turma que acha que a turma toda respondeu que claro que não porque eles teriam aprendido com com o passado com a história e que isso jamais voltaria a se repetir em um país como a Alemanha e aí ele começa esse experimento com a turma e o final assim é bem é bem trágico porque eles acabam virando todos quase pequenos nazistas ali no seu grupo né então acho que o grupo o risco ele sempre existe principalmente aqui não só no Brasil mas na América Latina que eu acho que a gente tem um certo apego por populismos e autoritarismos acho que por essa questão que o Smith trouxe da falta de maturidade de achar que sempre o Estado é quem vai resolver todos os problemas do mundo então a gente a gente tem essa visão muito paternalista né e isso acho que contribui também para que o Estado se enche se enche a ponto de propiciar esses governos ditatoriais seja de um lado seja de outro como o Smith colocou acho que a ameaça é do autoritarismo né e não da direita ou da esquerda então vejo sim o risco no entanto apesar da gente né sempre achar que o problema é com o vizinho e não conosco acho que a América Latina passa por um momento terrível assim como um todo mas eu estou para te dizer que vai acontecer a mesma coisa do ciclo de de alguns anos atrás que a reviravolta começou pela Argentina então mas a me lei não sei se me lei mas acho que tem bons candidatos e acho que com certeza não não volta a se repetir ali a esquerda né os Kirchner deixaram o poder Fernandes também e aí acho que isso pode ser um fator de impulsão para que se comece uma renovação na América Latina como um todo vamos ver tomara sim legal legal nós acabamos de gravar um episódio quando esse episódio for ao ar ele já terá ido ao ar também que é sobre o livro A Grande Degeneração do Neil Ferguson e este livro para quem já ouviu o episódio vou contar um spoilerzinho do fim do episódio para quem não ouviu ouça porque tem bastante conteúdo no decorrer do episódio fala muito sobre o envolvimento das pessoas na sua comunidade essa é uma das sacadas que ele dá no livro o envolvimento das pessoas com aquilo que que os está na volta vocês tanto o Smith lá no início quanto a Vic agora poderiam tranquilamente saírem do Brasil vocês poderiam sair do Brasil e tocar sua vida em outro lugar não teriam por que ficar no Brasil mas vocês estão aí metendo a mão na massa e tentando melhorar a nossa pátria amada o que que por que acreditar no Brasil por que por que esse esforço de levar o liberalismo para o Brasil não seria mais fácil mais individualista vocês correrem daí e tocar sua vida em outro lugar que nem eu fiz não não ainda sigo investindo no Brasil sigo investindo na melhoria da minha pátria amada que a minha família toda mora aí mas por que que vocês não abandonam por que que vocês seguem na peleia eu acho que isso faz parte de um processo cultural de perdão vou começar até de forma errada nós temos uma baixa estima terrível no nosso país todas as histórias começam com um anti-herói essa capacidade de avacalhação de origem da nossa própria história dos nossos próprios valores que está presente em todos os aspectos não nós só enxergamos defeitos não e talvez talvez esse tenha sido um dos pontos muito de excelência que o presidente Bolsonaro fez resgatar um pouco do valor da pátria resgatar um pouco o valor da terra o valor da estrutura eu acho que tem muito valor isso enfim mas apesar dessa avacalhação permanente que nós fazemos cultural dos nossos próprios valores durante muito tempo nós temos na conjugação da nossa imigração com o sangue português que todos nós servem de piada e servem de ridicularização ou do lado ou pela falta de conhecimento deles eles souberam criar uma amálgama eles souberam criar uma amálgama em que nos faz vamos dizer assim ter mais apreço pela terra do que os nossos irmãos de origem espanhola de cultura espanhola é fácil um argentino e um uruguai para todos os demais um colombiano venezuelano e outros tantos ir para os Estados Unidos para Miami e outros lugares do que um brasileiro eu vejo empresários nossos quase todos os amigos que eu tenho lá fora todos eles nesses outros países já com tela fora e eu vejo quase nenhum e eu passei aí essa semana que eu passei agora no Uruguai que eu falei encontrei diversos e nenhum querendo se movimentar e fincando suas bandeiras preocupados fincando suas bandeiras de vínculo com o país eu acho que essa estrutura que nós temos tem valores que a gente ainda não reconhece que vão ser reconhecidos mais em presente futuro então nenhum de nós eu não vejo vontade de sair a gente quer é melhorar a maior parte não sabe como fazer a maior parte talvez não tenha informação suficiente de como fazer mas a dor ensina a GMA todos nós vamos aprender como bem falou a Vicky esse movimento da Argentina que volta e meia os argentinos sempre dizem que começam por eles não sei se começa por nós por eles quando é que é o ciclo mas é verdade onde começa a pegar um depois o outro o outro o outro volta um o outro vai mostrar que esses soluços de intervencionistas ainda acreditando vamos dizer assim em líderes em coronéis latino-americanos tentando desenvolver e trazendo prometendo a prosperidade trazendo a miséria está se esgotando cada vez mais por falta do que distribuir então eu acredito que o caminho o viés é exatamente esse mesmo que a Vitória colocou no meu caso eu sempre quis assim na adolescência sempre tive a ideia de morar fora tá morar nos Estados Unidos enfim fazer a faculdade ali por uma questão de azar mesmo que eu estourei nos ligamentos do joelho acabei não indo e fiquei aqui e eu acho que o clique de querer ficar no Brasil deu-se justamente quando eu conheci as ideias liberais e também quando eu comecei a viajar para vários lugares e perceber que em nenhum lugar eu me sentia verdadeiramente em casa e aí talvez até por questão cultural o lugar que eu me senti mais próximo foi justamente quando eu fui viajar para Lisboa assim foi o único que eu pensei hum talvez aqui não sei se pela similaridade da arquitetura se pela língua o que que aconteceu mas foi o único lugar que eu fui que deu um cliquezinho assim é talvez aqui mas acho que querer ficar no Brasil está muito ligado a melhorar eu sou uma pessoa também que gosta de pegar problemas para resolver então gosto de um desafio acho que está muito ligado também com família amigos conexões que que são algo muito importante né e tu não vai ter isso em outro lugar pelo menos não nessa proporção não nessa intensidade né então acho que são escolhas às vezes escolhas muito pessoais mesmo mais do que profissionais ou de ordem superior mas de querer estar perto da família dos amigos enfim muito bem não sei se vocês já moraram fora desculpe assim alguém já morou mais tempo fora eu estou um ano eu estou um ano ok o sentimento de ser imigrante ser um cara a pátria vamos dizer assim é um sentimento que é duro quando a gente não tem opção não tem opção é uma salvação mas o Brasil tem opções o brasileiro vamos dizer assim essa esquerdização que houve recente somado votos nulos etc o que o outro Bolsonaro recebeu de voto é uma minoria ainda apesar de ter sido por dois milhões ou alguma coisa assim é uma minoria então a gente eu acredito dá para se perceber que não é um caminho definitivo é um caminho de solavancos entende solavancos que a gente vai ter que passar nesses solavancos muitas vezes deixam marcas duras alguns podem ficar de fato mas e esse caldeirão cultural de ter vínculo com a terra nos faz eu acho determinar e ter muita vontade de persistir aqui acho que é um valor que não é só meu não é da vitória como os dois questionados aqui mas eu acho que é de todos nós é de vocês também o Paulo e o Júlio e de toda a maior parte da nossa população e outra né mas se mudar para onde o Júlio se enfiou em Denver mas a Califórnia já não serve mais né toda essa cultura ou que sei lá não sei acho que a distância da família é muito cruel a distância da família é muito cruel para ficar longe tem um amigo meu que é ouvinte do podcast toda semana a gente já falou inúmeras vezes ele se mudou para a Holanda e estava olhando hoje no Twitter lá que o drama dos fazendeiros holandeses que estão sendo atacados pelo próprio governo que não poderem mais plantar e tal porque geram carbono então tipo cara tu pode ir para onde tu quiser vai ter estado e eles vão ir para cima tem que fazer a defesa em algum lugar então aqui está todo mundo na nossa volta já conhecemos essa rede uma pausa para um rápido anúncio gosta de pagar de conta de luz não né então aproveite enquanto o estado não aumenta a cobrança de impostos sobre o setor e instale painéis solares na sua residência ou empresa com o produto elaborado pela Sunning Energia Solar o investimento uma vez financiado é pago com a própria economia que ele gera A Sunning Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio como L'Occitane BRF e Udiaço A Sunning Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para seus clientes saiba mais em tapadamoinvisível.com.br barra solar voltamos ao nosso episódio 35 anos de história e daí desde o fórum e eu quero fazer aqui a pergunta de patrão que a gente tem nossos patrões contribuem um pouco a mais no nosso projeto e podem fazer perguntas para os nossos convidados a primeira pergunta do Souzerano já foi respondida sobre como atingir o brasileiro médico as ideias de liberdade então eu vou fazer a segunda pergunta aqui que é do Cássio Siqueira defender a liberdade deveria ser algo desnecessário quem em sã consciência pode afirmar ser contra a liberdade só que na prática as pessoas são a favor da liberdade mas nessa experiência portanto nessa experiência de 35 anos quais parecem ser as maiores barreiras da disseminação das ideias da liberdade começar pelo Smith depois com a Vick era isso cultural cultural nós aprendemos nós aprendemos nós aprendemos que através da escola dos nossos professores das nossas religiões que que é através vamos dizer assim de alguém que esteja acima de nós que efetivamente pode nos ensinar os melhores caminhos então nós temos que aos poucos trabalhar e mostrar com a abertura da cultura com a abertura do conhecimento todas as pessoas acabam vamos dizer assim o conhecimento é libertador é libertador em tudo com o conhecimento nós nos tornamos seguros o médico com o conhecimento ele não precisa de uma de alguém para apoiar ele ele sabe tomar iniciativa o conhecimento é libertador nós temos que nós temos que trabalhar e investir na nossa cultura e libertar a nossa cultura do Estado o Estado não pode ser tutelador da nossa cultura essa é a forma mais rápida o Estado tutelador é o Estado nazista comunista fascista esse é o Estado tutelador que ordena então nós temos que libertar isso eu acredito que esse é o caminho mais rápido permanente e finalizando é o seguinte quase todo autoritário ele quer para ele a liberdade absoluta absoluta sem regra sem limite eu sou autoritário sem limite porque eu sei mais do que os demais a minha opinião é melhor que os demais mas eu quero impor aos outros limites então nós temos que aprender também nesse processo cultural consistência a palavra consistência e a primeira consistência é o seguinte eu não posso desejar para o outro mais ou menos do que eu desejo para mim pelo menos dentro da estrutura moral e ética eu não posso fazer isso muito bem Vicky eu vou dar um passinho atrás eu discordo um pouco da premissa da pergunta tá eu não acho que liberdade seja algo absoluto né ela precisa estar contextualizada no tempo no ambiente e ela pode sim significar diferentes coisas para diferentes pessoas então eu não sei se a premissa de que quem irá se opor a liberdade em ser consciência ela é válida meu primeiro comentário seria esse a gente teve até esses tempos a gente teve um seminário de E com a professora Marisa Schons eu sei que vocês já gravaram vários episódios com ela e ela trouxe isso né quando vocês falam tipo que não consegue discutir com um amigo esquerdista e tal vocês não podem partir da mesma premissa achar que ele tá partindo da mesma premissa que vocês tipo vocês tem conceitos bases completamente diferentes né então muitas vezes a liberdade para o outro não é exatamente o que significa para nós liberais e por isso não sei se a pergunta vai exatamente por aí mas qual era a segunda parte? A segunda era liberdade de posses quais parecem ser as maiores barreiras da disseminação das ideias da liberdade? Eu acho que uma é essa tu reconhecer que a tua visão de mundo não necessariamente é a visão de mundo de todos e sempre pelo mesmo approach quando na realidade tu tem que talvez tentar entender um pouco a base do outro para conseguir atingir o teu objetivo de comunicar com ele porque senão é que nem o Smith falou tu não consegue chegar na pessoa eu acho que entender também que tem determinadas pessoas que a gente não vai alcançar então dependendo da visão de mundo que o cara já tem ali não vai conseguir entender tu não vai conquistar o coração e mentes de todos então acho que admitir isso e acho que o que o Smith falou também de tentar ser um pouco menos intelectualizado mexer um pouco mais com emoções mexer com o dia a dia dos problemas da pessoa então por exemplo tem um debate que os liberais muitas vezes entram o problema não é a desigualdade é a pobreza tá ok economicamente até pode estar correto agora se a pessoa está te dizendo que para ela a desigualdade é um problema tu acha que tu vai disseminar a tua ideia dizendo que não que ela está errada não não é assim que tu vai convencer então assume desigualdade como uma problemática diz como é que a gente trata disso explica como que isso afeta o dia a dia aí talvez tu tenha alguma chance então às vezes eu acho que às vezes a gente nós liberais às vezes a gente soa muito arrogante tipo nós estudamos sabemos tudo e na verdade não é bem por aí até acabei fazendo um pouco isso agora quebrar a premissa do patrão aí peço desculpas mas é um pouco isso sabe a gente sempre vai para esse lado mais intelectualizado ao invés de tentar acessar de fato o que a pessoa está querendo com aquilo dizer construir enfim essa tua resposta daria para a gente fazer um outro episódio de tanta coisa legal que tu falou no meio dessa tua resposta mas o pessoal que está nos ouvindo nós temos uma partezinha do nosso público que é do Rio Grande do Sul que é muito próximo do IEE mas todos que estão nos ouvindo eu clamo aqui por um call to action no fim do nosso episódio para fazer algo pela liberdade aonde você esteja o que vocês acham que deveria fazer porque aos meus olhos tem várias coisas para se fazer ir até o Fórum da Liberdade ou outras coisas compra a sua passagem hoje aqui quando esse episódio for ao ar vai estar algumas semanas antes compra a sua passagem vá até o Fórum quem está no Rio Grande do Sul não tem que comprar passagem de avião é só ir até Porto Alegre vá até o Fórum compre o seu ingresso também participar de outras coisas ao redor do Brasil que estejam seja um membro da comunidade do Tapa compre um curso da Marise que tu acabou de citar o curso da Marise dizem que é sensacional ouvir a Marise falar é muito bom contribua para espalhar as ideias da liberdade ao redor do Brasil o que mais alguém pode fazer que está nos ouvindo aqui para ajudar a liberdade fazer que nem o primeiro presidente do Fórum e a atual presidente do Fórum o que vocês aconselham? eu acho que o primeiro tema vamos dizer assim a ser feito é ficar confortável com a ideia é ficar confortável é tirar vamos dizer assim é relaxar é não intelectualizar ela é tornar ela vamos dizer assim parte do teu corpo parte das tuas emoções ao fazer isso sendo parte das tuas emoções das tuas atitudes tem que vamos dizer assim fazer com que as tuas ações estejam coerentes com o teu credo eu não posso ser um liberal e proibindo o outro de emitir a opinião dele ora que diabo se eu gosto que escutem a minha opinião se eu quero dialogar eu preciso criar um ambiente em torno da minha pessoa que efetivamente as pessoas discutam e que escutam o que nós vamos discutir e que vença a melhor argumentação tá então a primeira coisa é que nós temos que ser consistente com a nossa forma de pensar né a segunda coisa é ao ser isso é nós usarmos vamos dizer assim desse desse credo pra nós em tudo que nós criarmos a nossa volta leve a digital dele tudo 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 qualquer coisa qualquer evento é uma coisa esportiva é numa festa qualquer coisa é levar pelo dom da palavra é levar pela por exemplos é levar pra criar círculos de conversas é levar pra oportunizar alguém é levar pra criar uma escola que tem esse vínculo é melhorar o teu diálogo com os os políticos fazer entender que eles ao serem liberais eles vão ganhar mais votos eles não vão perder os votos é é é é é enfim é estabelecer vamos dizer assim ao teu redor uma fonte de energia propulsora vibrante que possa se multiplicar em diversas outras pessoas o tempo inteiro e tem que fazer isso ao natural por tesão por vontade de fazer eu faço isso o tempo inteiro eu não consigo se assim eu até procuro outros assuntos pra me divertir e eu gosto de fazer gosto muito de esportes as aventuras etc mas sempre tem que ser uma aventura liberal ou sai com uma mensagenzinha liberal no meio então essa é a forma da gente fazer e isso vai contaminando o ambiente ao nosso redor isso contamina nós temos que criar escolas escolas é através da educação é através do entendimento sair do raciocínio raso é mostrar é mostrar o quão bom é a forma de pensar a pessoa ok como a Vitória falou bom a discussão pra mim é eliminar a pobreza e não eliminar as diferenças a gente pode discutir de N formas por que que existe pessoas que nascem tão bonitas e outras tão feias outras ou não tão bonitas por que que existe alguns tão inteligentes e outros não inteligentes por que que existe uns que estão muito gordinhos já nasceram e outros bem magrinhos por que que alguns nascem logo em seguida morrem bom mas vai ser eliminando os com saúde que vai resolver o problema daqueles que morrem ou vai ser eliminando os que são inteligentes que vai resolver o problema daqueles que não são inteligentes ou vai morrer ou vai matar todos ou eliminar aqueles que possuem alguma coisa que vai resolver a infelicidade dos demais não é eliminar não é eliminar as diferenças pelo contrário as diferenças é que fazem esse lugar fantástico que convivemos que vivemos a discussão é que através dessas diferenças se possa eliminar a vida o lado ruim o que não está adequado para aqueles que possuem menos benefícios ou que nasceram com menos benefícios nós temos que trabalhar nesse sentido essa é a linguagem de argumentação essa é a estratégia de ação sobre o meu ponto de vista legal na minha opinião cada um tem que ser livre para escolher o seu caminho de como fazer a sua defesa da liberdade acho que de acordo sempre com integridade como colocou o Smith mas também vendo a sua vida enfim como pode contribuir tem gente que tem mais dinheiro do que tempo pode doar para o TAPO pode doar para o Fórum pode doar para os IEs e EFL tem gente que tem mais tempo e menos dinheiro se envolva num projeto tem vários aí como o Paulo citou desde o partido político que dá para se envolver tem um monte de coisa tem gente que simplesmente estudando para depois difundir as ideias para o seu núcleo de amigos familiares etc tem gente que simplesmente repostando algumas coisas na internet dando catalisando um pouco mais o potencial das ideias ali então acho que opções não faltam empreendendo também no meio liberal a gente tem camiseta a gente tem caneca a gente tem agora uma editora de livros a gente tem aqui o podcast acho que também é uma maneira muito bacana enfim alternativas não faltam acho que ninguém tem desculpa aí se está realmente interessado em se envolver em defender acho que ninguém tem mais desculpa para não fazer isso acho que passou a época que os liberais cabiam numa Kombi que é uma analogia que sempre usam e agora tem espaço para todo mundo e para aumentar cada vez mais esse movimento muito bem olha é energizador ouvir vocês falar sair da pilha pessoal vocês estão ouvindo aí se envolvam mas então para considerações sinais Vicky e Smith eu queria começar pela Vicky Vicky fala um pouquinho do resumo rápido aí do evento o que tu quiser frisar e para quem quiser comprar o seu ingresso com descontar tem o desconto do Tapa vai estar nas notas do episódio é só entrar ali e podem comprar o seu ingresso usando o desconto do Tapa aí desculpa com considerações sinais de ambos e dicas de livro também para botar nas notas do episódio legal beleza não acho que então pessoal vão ao evento é uma experiência muito bacana é uma experiência transformadora foi o que me fez entrar de cabeça assim no movimento liberal me apaixonar pelas ideias conhecer gente muito bacana os meus melhores amigos eu fiz dentro do movimento liberal então mexe com muita coisa aí vão ao evento vai estar muito legal a gente vai ter empresário de sucesso a gente vai ter política a gente vai ter intelectual a gente vai ter gente falando inglês a gente falando espanhol a gente falando português né um evento muito cosmopolita além de tudo abre a cabeça mesmo assim sobre diversos temas a gente vai abordar o urbanismo que eu falei a gente vai abordar a moeda que o Paulo citou a gente vai falar de política a gente vai falar de liberdade de expressão a gente vai falar de agronegócio então tem aí painel e palestrante para todos os gostos fica meu convite para que compareçam e dicas de livro Paulo foi o que tu pediu isso pode ser um só não precisa eu sei que tu tem uma biblioteca vasta mas pode ser um só não acho que então seria bem legal assim se o pessoal pudesse ir para o evento tendo lido tendo lido Alice né acho que até para compor aí a proposta do evento citei aí já que o tema de hoje foi o momento liberal o livro da Camila Rocha né mas o meu particularmente transformador aí livre de cabeceira que desde que eu li virou minha chave e para quem não sabe eu sou anarco-capitalista foi Anatomia do Estado livro curto para mim abre completamente assim a cabeça Luizmente bem eu eu gosto muito da ideia anterior né colocada por vocês nós temos que ser apostos de uma mensagem então faça como Paulo olha o que ele está fazendo faça como o Júlio criar um produto estão desenvolvendo seu credo trazendo oportunidade para que a gente que leve essa palavra para milhares de pessoas né faça como a Vitória trabalhando e lutando já há muito tempo para também desenvolver ensinar fazer um fórum atingir mais pessoas né nós temos que fazer isso nós temos que fazer fazer uma revolução de liberdade liberdade cada um pode colocar o nome que quiser talvez o nome mais mais afetuoso seja a liberdade porque todos gostam às vezes ninguém muitas vezes não gostam de conceder mas todos gostam de ter liberdade então isso que nós temos que ser um apóstolo da liberdade da liberdade no seu conceito amplo né e acho que essa acho que essa é uma é uma preocupação que a gente poderia desenvolver de todos né em termos de livros eu enfim eu estou imaginando é sugerido por ti Paulo talvez assim dividir muito mais no sentido vamos dizer assim lembrando livros que me ajudaram a compreender o liberalismo de forma muito fácil né eu eu diria assim que sem nada de complexo porque a gente tem falado o tempo inteiro nisso né é um livro tão simples que eu li lá no início que eu acho que ajuda tanto a gente compreender né que é o economia numa única lição né eu acho que ele vale a pena ler vale a pena colocar ele é fácil ele é básico mas não é porque a gente vai ler porque a gente é básico não é porque é fácil é divertido é rápido se compreende rápido né é um livro que eu queria sugerir né enfim né depois assim em nível intermediário por uma curiosidade maior eu sou um apreciador do Hayek e tem um livro bem legal dele que serviu bastante como um processo no segundo livro que é o caminho da servidão né ele é um ele é um livro assim escrito num momento fantástico ainda no final da guerra com os movimentos com o comunismo nazismo fascismo trabalhando e ele ele mostra assim muito daquilo que a gente conversou aqui né eu acho que é bem legal esse livro pra gente ter uma ideia né e depois outro livro também que é fácil digestivo e dá é o liberalismo do José Guilherme que eu acho que também ele dá uma forma vamos dizer assim de complementar de ferramentas interessantes e se nos situa sobre um mundo geral vamos dizer assim os movimentos e o compreensão que eu diria assim gostosos bons que talvez muitos aqui que já liberais são não tô falando nenhuma novidade mas pra aqueles que possuem uma curiosidade gostariam eu acho que seria uma boas leituras ótimas dicas muito bem pessoal olha muito bom falar com vocês o liberalismo brasileiro segue vivo e crescendo e é graças ao esforço que vocês fizeram fazem e pessoal quem está nos ouvindo fica a dica vão pro evento vai ter o painel lá do do TAPA o espaço toques que a gente vai estar entrevistando pessoas no segundo um segundo painel no segundo painel no segundo palco então vai ter mais de um e pessoal eu fico o convite eu acho que era isso Júlio era isso muito obrigado valeu por ter fundado isso tudo Carlos e valeu Vic por estar tocando isso e seguindo em frente isso aí muito obrigado pessoal eu que agradeço por favor vem aqui desculpa Smith obrigado também agradecer boa noite foi um prazer estar aí com vocês hoje muito obrigado Paulo pela oportunidade Júlio também obrigado pela oportunidade Vitória é sempre um privilégio estar junto contigo e queria agradecer enfim tudo o que precisarem as tuas ordens também porque é uma bela ideia é uma é uma semente fantástica que bem plantada vai mudar o Brasil e vai muito melhor obrigado a vocês um fortíssimo abraço até mais abraço pessoal abraço tchau tchau